Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro Mota Soares. Estamos certamente a discutir um dos pontos mais importantes da discussão parlamentar anual, que é o Orçamento de Estado. E deixe-me dizer que, pelas respostas que aqui já deu, é pior do que eu próprio imaginava. Relativamente à proposta do Orçamento de Estado do Governo e na sua área, com a sua ajuda, deixe-me dizer que este é um Orçamento de credibilidade zero, de transparência pouca e de sensibilidade social nenhuma. Credibilidade zero. Todos os organismos internacionais, e ainda sexta-feira, nesta mesma sala, o Conselho Económico e Social, deixe-me usar esta expressão, derreteu as previsões do Governo e as perspectivas para 2015. E erro na base, erro certamente nas políticas. Nomeadamente, à volta da questão do crescimento, e diria até do crescimento das contribuições para a Segurança Social, em que os senhores colocam lá 4,1% e colocam do lado do aumento do emprego 1%. Portanto, têm de explicar como é que vão aumentar as contribuições para a Segurança Social neste valor. Assim como a diminuição do subsídio de desemprego, 10,5% na respectiva dotação, e diz o Conselho Económico e Social, pode traduzir-se numa redução adicional da proteção dos desempregados. Insensibilidade social também da parte do Ministério que dirige. Portanto, deixe-me colocar aqui já questões relativamente à justificação da previsão do crescimento das contribuições para a Segurança Social, e da diminuição abrupta das verbas para o subsídio de desemprego. Mas o Sr. Ministro, há pouco falou no início da sua intervenção, falou em herança. Mas olha que a herança que deixa, comparando o diferencial entre o segundo trimestre de 2011 e o terceiro de 2014, estamos a falar de menos de 314 mil pessoas na população ativa. Estamos a falar de menos de 327 mil portugueses empregados. Estamos a falar de mais de 23,7% de desempregados de longa duração. E estamos a falar de um aumento de 105% de desencorajados. Já vão em 302 mil, num aumento de 155 mil. E, portanto, relativamente ao número e às estatísticas, eu não vou fazer o que o seu colega, até do Partido, Ministro da Economia, disse aqui relativamente às estatísticas. Quando o desemprego baixa, é positivo. O primeiro artigo socialista sempre o disse. Agora, é preciso acrescentar a esse os mais de 300 mil imigrantes. É preciso acrescentar a esse os mais de 300 mil desencorajados. É preciso acrescentar a esse os 150 mil ocupados. Porque os ocupados não têm emprego. Têm uma ocupação, pode ter sede de formação. É um pouco a situação do Sr. Ministro de Mota Soares. Isto é, está ocupado na função de ministro. Mas não está empregado na função de ministro. E creio que cada vez mais há portugueses que o querem ver desocupado dessa função. E, portanto, credibilidade zero. Transparência pouca. Transparência pouca. Porque tentou aqui dar algumas respostas relativamente ao teto. Na primeira intervenção, na primeira discussão que tivemos sobre o orçamento, não disse nada. A Sra. Ministra das Finanças disse que o Sr. Ministro devia esclarecer qualquer coisinha. E é o Vice-Presidente do PSD que, na televisão, diz que isto, bem, isto vai ser um bocadinho complicado de fazer. Vai demorar aí uns seis meses. Portanto, se vai lá só para o segundo semestre de 2015, vamos ainda ter de ouvir a Associação de Municípios, aos Municípios e às IPSS. Pergunto eu, já foi ouvido na preparação do orçamento, quer as IPSS, quer a Associação Nacional de Municípios, relativamente a este corte de 100 milhões. Podia ser 105 ou 94, mas 100 milhões. Porque devem ter feito umas contas e precisavam de 100 milhões. E disseram, bom, 100 milhões vai para um teto. Depois logo se vê quem atinge, e são as perguntas que eu lhe deixo, quem atinge, que prestações, que critérios é que vão ser aqui alocados? Que meios humanos, o Sr. que está agora a despedir 700 funcionários da Segurança Social, que meios humanos vai colocar ao serviço desta medida? Tem de ser mais específico. E é lamentável que no relatório do Orçamento de Estado, uma matéria desta gravidade, uma matéria que atinge, certamente, ou que poderá atingir milhares e milhares de portugueses, não venha clarificada, não venha clara, não venha transparente. Falta de transparência também neste Orçamento. Credibilidade zero, transparência pouca e sensibilidade social nenhuma. Sr. Presidente, o meu camarada Nuno Sá já referiu, e eu não repito, as questões da taxa de pobreza que atinge quer cidadãos adultos, quer particularmente crianças. E tudo isto num orçamento que reduz à volta 30 milhões de euros, quer no RSI, no Complemento Solidário de Idosos, no subsídio de US, 30 milhões de euros. E no CSI, isto é, estamos num país, todos sabemos, cada vez mais idoso. Estamos num país cada vez mais pobre. E, portanto, temos cada vez mais pobres idosos. E o que é que o Governo faz? Reduz o Complemento Solidário para Idosos, que é precisamente para ajudar um pouco àqueles idosos que estão na situação de pobreza. Onde vai o célebre visto familiar? Sr. Ministro de Notas, eu lembro muito bem do visto familiar, que todas as medidas que iam ao Conselho de Ministros tinham de levar um carimbo visto familiar. Isto é amigo das famílias. E eu percebo porque é que escondo o visto familiar das políticas e das medidas que têm implementado. Porque são todas contra a família, são todas contra os trabalhadores, são todas contra os portugueses. Termino, naturalmente, sobre esta questão, que é uma questão importante, dos 700 desempregados, ou proto-desempregados, ou na situação de pré-desempregados. O Sr. Ministro tem de esclarecer, porque não há funcionários a mais na Segurança Social. Basta ir ver, todos os dias, ver os serviços locais de atendimento, nomeadamente. Uma última questão que tem a ver com a formação profissional. E o corte, cerca de um terço nas transferências do Fundo Social Europeu, contabilizados no Orçamento de Estado, relativamente à formação profissional. O SES também dizia, e disse aqui, que era preciso um esclarecimento adicional para esta redução, nomeadamente nas relações com o Fundo Social Europeu. Que razões, que justificações há, e o que é que vai ser da formação profissional no próximo ano de 2015? Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Obrigado.